Oi! Pararara Papapapapaparaparara Jardim Day! Só pra você que gosta de curtir aquilo da onda, a tela mais na epista Double hit na pista Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr DM Does a s agora, os minas se soltam Vai segurando o hit de bailão Vai segurando o hit de bailão Vai segurando o hit de bailão Parararara, tá sentadão com o popozão Aê namorado Tá sentadão com o popozão Tá sentadão com o popozão Esse pique bolado e pinotizado Chegou a novinha e falou que é minha fã Parararara Se mexer a abundância também tem seu plano É assim né Então mexe a abundância até de manhã Pésimo só compra dinheiro Tô mais o seu fã Toda sovinha que gasta do clima Descendo e subindo na palha Tá sentadão com o popozão Aê namorado Tá sentadão com o popozão É assim né Tá sentadão com o popozão GQN no beat Acertou miserable Aê namorado Aê namorado Aê namorado Então, vamos lá.